Música Acabei de livrar aqui a posição interligação, estou indo agora na proa do portão interligação, que é o portão de entrada Essa novela vai manter o quadro quente, vai o quadro de frente, agora aqui É o portão de entrada para a TG de Santos A coisa está meio feia aí para frente, está meio, está pronto Então, vamos ver, vamos prosseguir mais um pouco, se eu tenho condição de descer com segurança ou não Tome, tome frente, vou filmar todo o trajeto até o portão Gosto muito dessa posição aqui, que é exatamente quando a gente livra a serra Mas é exatamente onde as formações se concentram Às vezes mais para frente, em cima do mar, está tudo limpo, inclusive dá para ver o mar daqui A questão é até onde vai essa camada, né, não sei se eu tenho visibilidade sobre o aeródromo, não Eu estou aqui há exatamente 8 minutos, 12 milhas da base aérea Vamos em frente, daqui a pouco vou chamar já o rádio da base para ver se é condições Ah, tem uns buracos, então acho que vai dar, acho que vai dar, vamos acompanhar Vou chamar a base O Bravo Delta Golf está no portão, interligação, vai chamar a base de Santos Santos, Papai Uniforme, Bravo Delta Golf O Bravo Delta Golf está no portão, interligação, apresente a 4 mil pesos Estima mais, 5 minutos do circuito, Bravo Delta Golf O Bravo Delta Golf é procedente de Americana, Serra Delta Alpha, Indiã, é um gulac, autonomia de 4 horas, PLB 0,1 O Bravo Delta Golf é procedente de Americana, Serra Delta Alpha, Indiã, é um gulac, autonomia de 4 horas, PLB 0,1 Acidente, informe na perna do vento Vai informar na perna do vento, a cabeceira ousa, 3,5 Sim, Manolo Não, copiou? Vento, 230, 0,4, mal, exatamente o comandante Aciente, vai informar na perna do vento, dá 3,5, o braço Delta Golf Terme Terme Tem um buracão aqui bem grande na frente, eu vou descer por ele E aí vou me aproximar do circuito por bacana A rádio já confirmou que eles estão operando o visual, então não tem nenhum problema A vitradinha vai vencer mais rápido A vitradinha vai vencer mais rápido 2 mil pesos A vitradinha vai vencer mais rápido 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 O que é? visual com a pista vamos ingressando na perna do vento perna do vento da 35, o bravo, delta gol paciente, vento 160, o bravo, 049, seu ajuste permanece 1016, sem tráfego, reportar, informe na perna base, com cheque de trem reportará na perna base, o bravo, delta gol, e o trem é fixo da val Sc ни do vento da val da val do vento do vento do vento do vento do vento Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Oh, dear.